Vamos lá! Olha, eu quero, daquelas músicas inusitadas que a gente tem no nosso canal, eu quero prestar uma homenagem a quem cantou e a quem compôs. Essa música chamada Sensível Demais. E é uma homenagem a quem cantou, a dupla Christian e Ralf, que eu gosto muito, que eles são fera mesmo. E é um compositor que é o Jorge Bercilo, que merece todo o nosso carinho e nossa atenção. A música é essa aqui. Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraísos, descaminhos, precipícios Ao teu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível Demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível Demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Quando vem a tona todo o amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a sua casa Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada Não tem nada quanto vaza Eu sou alguém que chora Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível Demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Sensível Demais Não tem nada quanto vaza Você me deixou Você me deixou Eu sou alguém que chora Eu sou alguém que chora Eu sou alguém que chora